Olá! Seja bem-vindo ao nosso canal, sou o Dr. Rogério Corso Almeida. Tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Pra gente gravar mais um videozinho pro nosso canal, tá bom? Antes de mais nada, gente, sejam muito bem-vindos. É um carinho enorme estar aqui com vocês. E eu queria muito que vocês, por favor, se inscrevam no nosso canal. Não se esqueçam, por favor, tá bom? Pra gente começar o nosso video de hoje. Gente, antes de mais nada, nós estamos no mês de setembro, tá bom? Hoje o nosso video a ser gravado será um tema de autoajuda, tá bom? Isso tudo, gente, setembro amarelo. Eu não gosto de falar daquela palavra, tá certo? Por que que ocorre o setembro amarelo? Mas eu só posso falar pra vocês em uma palavra. Desistir jamais. Esse é o nosso tema de hoje de autoajuda. A desistência, tá certo? Bom, gente, antes de mais nada, como a gente sempre faz, a gente vai dar aquele momento, né? Não paradinha, momento epa. Mas a gente vai dar aquele momento que a gente dá uma definiçãozinha pra aquela palavra, pra aquele tema de autoajuda que a gente tá falando, tá certo? E antes de mais nada, novamente eu falando pra vocês, a gente vai dar uma definição do que significa a palavra desistir, tá? Desistência. Desistência significa um ato, tá certo? De abandonar, de relegar, tá certo? Ou de abster-se de algo que a gente muito deseja, tá bom? Então, antes de mais nada, a gente precisa estar numa comunhão muito grande com Deus, tá certo? Pra que a gente possa pedir sempre os conselhos pra ele e que também a gente possa receber esses conselhos na nossa consciência, na nossa consciência física e espiritual, tá certo? Pra que a gente possa sempre tomar as melhores decisões, tá bom? Mas desistir jamais, tá? Esse ato de desistência é algo muito cruel e muito ruim na nossa vida. Significa que nós, como seres humanos, não estamos, às vezes, tão encorajados pra poder resistir a algumas situações que ocorrem na nossa vida, certo? E isso nos leva a quadros muito ruins, como, por exemplo, depressões, que a gente vai falar propriamente em um outro vídeo, tá certo? A gente pode também, com esse tipo de atitude, chegar muitas vezes a uma síndrome do pânico, que a gente também vai falar mais pra frente, tema de área médica, tá certo? Mas a gente não pode deixar que isso aconteça, tá? Porque desistir significa fazer com que nós esgotemos todas as possibilidades pra que algo que a gente tem muito de importante na nossa vida não seja concretizado, tá? Nunca a gente deve esgotar as possibilidades. Gente, problemas vão vir, situações vão vir na vida da gente. Eu mesmo, já várias vezes, passei por algumas situações em que eu praticamente tive vontade, sabe? De não seguir em frente, sabe? Tipo, de não enfrentar aquele problema. Claro, a gente às vezes fica triste com algo, fica, mas num maior momento de desespero surge aquela luz, aquela força espiritual que vem do Pai Eterno pra que a gente possa caminhar novamente. Todos os dias a gente tem dificuldades e a gente tem vitórias também e a gente tem desafios, tá certo? Mas nada melhor do que a gente fechar os olhos, entrar num período de sonolência, no sono diário, pra que a gente acorde novamente na manhã seguinte, veja uma nova luz, uma nova esperança pra que a gente consiga e prossiga cada vez mais na nossa trajetória. A gente nunca deve planejar praticamente a desistência na nossa vida, não. Por isso que eu tô aqui, nessa minha gravatinha amarela, porque nós estamos no mês de setembro amarelo, que é o mês da desistência jamais. E aqui, principalmente, pra poder pedir pra que você que esteja ouvindo a gente neste vídeo possa compartilhar com algumas pessoas que estão precisando muito do afeto, do carinho, daquele apoio, pra que você que tem uma força maior possa ajudar essa pessoa que está desmotivada principalmente a combater e a conseguir resolver os seus próprios problemas. Nenhuma situação de desistência vai resolver os nossos problemas. Nós não podemos desistir jamais. Nós temos que nos apegar muito em Deus. Pra que a gente possa entender que às vezes a dificuldade que a gente está tendo não é tão grande como a dificuldade daquela pessoa que um dia passou por algum problema, passa por alguma dificuldade e consegue resolver. Quando a gente começa a perceber que o nosso problema não é tão grande como o daquele outro irmão, daquela outra pessoa que está com um problema muito maior, a gente começa a conseguir resolver os nossos próprios problemas. Eu ouvi uma história uma vez de uma pessoa que ela reclamava demais. Não falo pra vocês que eu não reclamo não, porque eu sou uma pessoa que reclama muito. Entendeu? E às vezes eu preciso me controlar nisso. Eu não sou perfeito. Mas essa história bateu muito no meu coração. Era uma cidade que só tinha pessoas de reclamação. Só sabiam reclamar, não sabiam agradecer por nada. De repente, o comandante daquela cidade, a autoridade municipal daquela cidade, resolveu fazer um varal enorme e pediu pra que todas as pessoas colocassem os seus próprios problemas num papelzinho pra que fosse pendurado naquele varal. As pessoas todas relataram Ah, é porque eu tenho dor de cabeça. Ah, é porque eu tenho dor de barriga. Ah, é porque eu estou triste. Ah, é porque minha vida é péssima. Ah, dá tudo errado na minha vida. Ah, é porque não sei o quê. Ah, é porque... Todo mundo colocou os seus problemas. E aí depois ele mandou colocar nos varais e colocar o nome das pessoas. Só que ele falou o seguinte. Amanhã vocês vão vir aqui e vão pegar o problema, não de vocês, mas de uma outra pessoa que escreveu aí o problema dela. No outro dia de manhã, todas as pessoas acordaram já reclamando da vida, né? Ah, é porque meu Deus do céu. Ah, é porque eu não dormi bem. Ah, é porque eu estou com dor de coluna. Ah, é porque isso, porque aquilo. Aquela velha história que a gente ouve todos os dias, né? Que é o que a gente mais faz, é reclamar. Simplesmente, essas pessoas, elas começaram a pegar os problemas das outras. Não pegaram os seus próprios. Tinha que pegar o problema de outra pessoa. Quando elas abriram, gente, elas pediram pelo amor de Deus para tocarem os papeizinhos. Elas queriam os seus próprios problemas. Porque elas começaram a perceber que o problema dos outros era muito pior. E indesejável demais para a vida delas. E é isso realmente que a gente precisa fazer. Quando a gente quiser desistir de alguma coisa, a gente tem que procurar ver que existem pessoas que estão com situações piores do que a nossa. Graças a Deus, vocês estão aí me ouvindo e eu estou aqui falando. E aquelas pessoas que estão em leitos de UTI, em enfermarias, que estão em situações desastrosas, que estão dependentes de outras pessoas para poder se locomover, para poder fazer suas necessidades fisiológicas. Isso é muito triste. Enquanto a gente está aqui com saúde, está vivo, está falando, está conversando, está dando risada, está chorando, porque chorar faz bem para a alma. A gente precisa descarregar tudo isso. Então o que acontece? Vamos parar de nos lamentar. Porque sabe o que acontece? O ser humano está ficando uma pessoa muito chata. Por quê? Porque ele reclama demais. Ele chora as pitangas todos os dias. Ele gosta de se penalizar e gosta de sentir a pena das outras pessoas, gente. Não pode. Tá bom? A gente precisa nos apegar bastante em Deus e procurar tentar solucionar da melhor forma possível os problemas da nossa vida. porque senão não são problemas. Eu ouvi também uma frase um dia muito linda que eu guardei para o resto da minha vida. As coisas mudam. Elas passam. O que hoje é uma imensa angústia, amanhã não é mais nada. Assim é a vida. Assim está escrito. Se há uma constante nessa vida, é a mudança. para melhor. Quem sabe um dia todos nós poderemos viver um tempo somente de delicadezas. E, gente, precisamos ficar muito de olho nos nossos adolescentes e jovens. Eles estão sempre lutando, persistindo, mas em alguns momentos estão desistindo. Tá certo? A gente precisa fazer com que eles possam persistir. Porque, gente, por isso que eu falo para vocês, ensinem os filhos de vocês a aprenderem o que é o não. Porque se eles só aprenderem o que é o sim, quando eles chegarem lá fora, eles vão sofrer uma frustração tão grande que eles não vão conseguir persistir na trajetória de vida deles. E aí a desistência vai acontecer. isso não pode acontecer em hipótese alguma. Tá bom? Então, gente, hoje é um tema de autoajuda. Tá bom? Dr. Rogério Corsomeida, nós iniciamos hoje o nosso 54º vídeo. Falamos no capítulo anterior, no nosso 53º vídeo, tema de área médica, falamos sobre doença do ouvido. Tivemos um quadro na semana passada novo no nosso canal. Tá certo? Onde a gente falou sobre nós somos o que nós comemos. Nós vamos continuar com esse quadro. Tá? A gente tem vários temas, tema de pediatria, tema de autoajuda, casa prática, temos nossos vídeos para as nossas crianças, vídeos para os nossos pré-adolescentes, adolescentes e adultos jovens. Tá certo? O papo jovem. Vamos ter mais para frente o nosso educação e limites para nossas crianças. Tá bom? Um novo quadro que vai surgir aí. E eu falei para vocês, doutor Rogério, o canal dele tem de tudo. Tá bom? Então, esse é um vídeo de autoajuda. Vamos falar em Deus para as nossas crianças. Vamos nos apegar em Deus da melhor forma possível. E desistir jamais. setembro amarelo, desistir jamais. Tá bom? Grande beijo, fiquem com Deus, que Deus nos abençoe e eu espero que esse vídeo seja bom para muitas pessoas aí que estão tristes, que estão em quadros depressivos, quadros de síndrome do pânico, para que vocês possam melhorar e persistir, desistir jamais. Tá bom? Vamos nos desapegar do egoísmo, de achar que o nosso problema é pior do que os outros e vamos persistir numa trajetória de vida, num caminho maravilhoso que é isso que Deus quer para nós. Grande beijo para vocês, fiquem com Deus e logo, logo a gente se vê no próximo vídeo.